Olá rapaziada, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui pra gente e nesse vídeo rapaziada eu pretendo, eu pretendo pendurar as minhas ferramentas, fazer o painel já fiz o painel, joguei tipo meio que uma tinta, vamos falar uma tinta depois eu explico pra vocês o que eu fiz mas antes, como vocês sabem, a gente tá de mudança, mal bagunça que tá, ó mas antes eu vou tomar um café, nossa, a mesa aqui fora todo dia a gente toma café fora de casa chique, hein? tamo chique demais rapaziada, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui em casa hoje a gente tem que pendurar umas coisas, tipo na parede, tem que fazer furo a gente não gosta de colocar prego, a gente gosta de fazer furo, colocar a bucha que é melhor tipo isso daqui, colocou já no primeiro dia aqui no meu quarto eu vou colocar alguma coisa, eu não vou colocar nada a gente vai ter que colocar no banheiro, vai ter que colocar aqui na cozinha vai ter que colocar no quarto da Amanda, no quarto da minha mãe aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou ter que fazer vai ter que colocar aqui fora, aí depois, rapaziada eu vou pendurar as coisas lá no painel no painel não vai ser parafuso, vai ser preguinho mesmo vamos que vamos, fica no vídeo e com o tempo eu vou mostrando pra vocês, rapaziada bom, rapaziada, já se passou mais ou menos dois dias depois desse take porque eu não fiz a painel ainda, rapaziada, meu dente do siso está crescendo e tipo, eu estou sentindo muita dor na garganta, muita dor de ouvido e eu não estou aguentando ficar debaixo de sol então, quando ele melhorar um pouquinho eu volto fazendo mas vai ser tudo nesse vídeo ainda, só não vai ser hoje ou amanhã eu estou sentindo muita, muita dor mesmo então, fica no vídeo e eu comprei um negocinho vou mostrar o quarto pra vocês mano, tem que parar de olhar aqui, tem que olhar aqui é, eu vou mostrar o quarto pra vocês como ficou tá tudo organizado, já tá tudo montado internet já chegou, já vou editar pelo PC e é isso, fica no vídeo e daqui a pouco eu venho arrumando esse painel, rapaziada bom, rapaziada, eu vou pegar vou começar a colocar as ferramentas aqui vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos, ó peguei e joguei uma tinta nele eu fiz a tinta, essa mesa, rapaziada eu vou ter que jogar fora, infelizmente porque não ficou muito boa ela tá meio mole talvez eu possa reaproveitar vou ver o que eu vou fazer com ela, na verdade mas, vamos pro vídeo, né nossa, tá cheio de água aqui o que eu vou fazer? vou pegar as ferramentas vou colocar alguma coisa aqui colocar toda a ferramenta aqui e eu vou começar a colocar a ferramenta no painel fechou? vou achar alguma coisa pra poder colocar aqui algum papelão, alguma coisa do tipo e já volto com vocês, rapaziada oxa, olha onde o gato tá cadê, cadê? olha onde o gato tá meu Deus ah, rapaziada isso aqui não vai ficar aqui no quintal a gente já tá vendo caçamba pra poder colocar pra poder tirar isso, né porque tudo isso é entulho lixo, enfim nossa, olha o gato onde tá cada uma, viu e eu vou ter que tirar os passarinhos daqui e colocar na gaiola pra gente poder entrar aqui e poder limpar e é isso vamos ver se eu acho alguma coisa bom, rapaziada achei o negócio que tava aqui, ó eu peguei um pedaço de não sei se é PDF não PDF não MDF sei lá como que é o nome eu coloquei aqui, ó eu vou pegar o que eu vou fazer vou colocar a caixa de ferramenta aqui vou começar a esticar as ferramentas pra poder pregar tem um pote de preguinho aqui, ó que tem um monte de preguinho pequenininho vou usar esses, né os que não der eu uso os parafusos eu vou deixar ele aqui por enquanto aqui no alto, ó deixa ele aqui se ele ficar, né e não vai ficar, não não vai ficar, não eu vou deixar ele no chão melhor porque se ele daí cair eu não quero pegar, não agora eu vou pegar a caixa rapaziada bom, tem muita coisa aqui que eu não vou usar tem coisa que está boa e tem coisa que está ruim, né então vamos separar as coisas que eu vou usar tipo chave essas chaves aqui todas, ó todas, essa eu vou usar essa chave aí, rapaziada eu vou usar ó, tem bastante chave aqui o que eu vou fazer eu vou colocar tudo aqui também, né eu vou colocar tudo no painel quando estiver tudo bonitinho eu vou pegar e vou jogar um WD pra não enferrujar porque pra quem não sabe, rapaziada eu moro na praia e a maris é muito, muito forte aqui, ó isso aqui não estava tão enferrujado já está como todo enferrujado ali também não estava, enfim e pra quem não sabe é daqui a Shinerai tem gente falando Igor, cadê a Shinerai? cadê a Shinerai? deixa eu abaixar aqui por conta do sol pra eu não ficar pegando sol cadê a Shinerai? rapaziada, a Shinerai está aqui é porque eu estou literalmente sem dinheiro não estou trabalhando no momento e não tem como eu pegar fazer um projeto sem dinheiro, né e é isso quem tiver alguma peça alguma coisa assim tipo, rapaziada peça pra Shinerai quem tiver corrente de comando essas coisas vai lá vai lá no meu Insta e manda mensagem pra mim que eu vou responder porque eu estou precisando pegar essas peças fechou? agora vamos jogar toda essa ferramenta aqui vou jogar tudo aqui rapaziada e já volto com vocês mostrando o que eu vou fazer fechou? bom rapaziada eu separei a ferramenta que eu tenho aqui praticamente tem bastante coisa que eu não tenho mas eu vou colocar a gente começa assim de baixo aos pouquinhos a gente vai conquistando as coisas, né e eu coloquei um morazinho porque está muito quente rapaziada ainda mais esse negócio no meu dente toda hora fica nascendo toda hora fica nascendo toda hora cresce um pouquinho isso acaba me prejudicando bastante porque é muita, muita dor quem tem dente de siso está ligado então rapaziada por onde eu vou começar? então rapaziada por onde eu vou começar? eu já fiz uma risca bem aqui, ó essa risca vai ser pra eu poder pendurar essas chaves aqui, ó essas chaves aqui, né eu vou pendurar todas essas depois eu acho que eu vou achar mais por aí jogada mas primeiro vamos pendurar essas eu vou pendurar tudo aqui da menor até a maior primeiro vamos colocar tudo aqui da menor até a maior rapaziada primeiro vem a 8, né aí depois as duas eu tenho duas 10 aí depois esta que eu não sei qual a numeração dela é aí depois essa daqui esta que é 14,15 essa daqui também é 14,15 e por último essa por enquanto só tenho por enquanto eu só tenho 8 chaves rapaziada mas com o tempo eu posso fazer até uns vídeos meio diferente indo lá na fila do rolo tipo de São Vicente e comprando chave usada mesmo pra poder começar meu painel de ferramenta é isso eu vou colocar aqui e já volto com vocês rapaziada bom rapaziada bom rapaziadinho já coloquei a chave já coloquei a chave rapaziada já coloquei essa daqui é um kit de remendo já vou deixar aqui no esquema essa chave eu tive que colocar desse naipa aí não vai ficar toda esparelhada porque não consegui deixar o que eu vou fazer agora vou colocar os alicates eu só tenho esses alicates aqui rapaziada eu não tenho alicate chique de ponta fina não sei o que não sei o que lá só tenho essas daqui tem uma turquesa também a turquesa eu tenho esse aqui também eu vou colocando aqui eu estou tipo vendo algum algum esquema rapaziada pra deixar um bom espaço eu vou colocando os alicates aqui no lugar eu estou fazendo de um jeito que mais pra frente eu consiga colocar mais ferramenta eu estou meio que deixando um pouquinho um apertado que mais pra frente dá pra eu colocar mais eu penso mais pra frente ter mais ferramenta não sei se vai ser nesse painel mas enfim vou colocando as coisas aqui vou começar do maior para o menor do jeito que eu comecei ali mas agora vai ser ao contrário o maior desse lado o menor desse não vai ser assim ou pode ser assim também não sei vou fazer aqui já volto bom rapaziada peguei pendurei mais um pouquinho das ferramentas a única coisa que eu estou vendo que falta agora é daqui essa parte aqui que é pendurar tipo essas coisas que fica tudo encaixadinho aqui só faltam essas peças primeiro a gente começar pela chave Ellen eu vou começar pela chave Ellen que eu tenho essas menorzinhas até a maior depois eu venho colocando chave de fenda Philips estou pensando em pegar um potinho de manteiga e colocar óleo e deixar o pincelzinho aqui e rapaziada as minhas as bikes está tudo aqui minha motorizada está aqui a outra motorizada está aqui que tem que arrumar o tanque deixa no comentário como arrumar um tanque que está trincado rapaziada eu não sei como arrumar comenta aí Igor fez de tal jeito enfim a minha bike eu tenho que fazer uma revisão nela porque ela já está bem ruim está bem zoadinha eu não estou andando desde o dia que me mudei nunca mais andei nela as duas está sem gasolina rapaziada o motor da Shinerai está aqui as peças da rebaixada quando eu desmontei para montar o trabalho que está aqui vou pegar uma parafusadeira para começar a furar aqui e já volto rapaziada vamos fazer menos um pouquinho e eu estou vendo algumas ferramentas para eu poder colocar aqui também rapaziada com o tempinho eu vou arrumando certinho vamos lá pegar a parafusadeira aí rapaziada peguei a parafusadeira essa parafusadeira não é minha é de um vizinho aqui peguei as brocas peguei duas brocas de madeira bem fininha aqui e eu peguei uma aqui de parede mas ela está zoada já vou usar ela só para poder alargar o furo vamos começar a furar rapaziada como eu falei como eu falei eu vou começar a furar da menor cadê as menorzinhas ó da menor até a maior eu vou separar aqui bonitinho já volto bom rapaziada separei o que eu vou pendurar primeiro vou pendurar um lápis porque é sempre que eu vou ter um lápis depois eu vou colocar uma caneta também e vai ser assim que eu vou colocar por enquanto só tem essas lembrando não tem mais aqui olha o avanço rapaziada entrou água nessa caixa tem bastante coisinha aqui que eu tenho que separar ainda achei mais uma aqui mais uma bem fininha vamos colocar ela também mais chave melhor né mas olha qual a situação rapaziada entrou água parafuso estava tudo tipo num pote de manteiga caiu eu deixei aqui um relaxo agora vamos cuidar de novo né passar um WD aqui deixar sempre organizado é isso é rapaziada tive que pegar uma outra broca ali é de parede também mas essa daqui está mais zoada essa daqui está bem feia eu estou vindo furando aqui já coloquei três chaves eu estou aumentando um buraco aí agora eu já peguei aumentei com essa broca aqui né tive que tirar as ferramentas daqui aqui eu coloquei o parafuso porque os preguinhos acabou eu coloquei esse parafusinho aqui mas é isso eu vou tentar furar tudo aqui já volto bom rapaziada como eu estou fazendo se liga comecei a colocar a chave aqui né é muito treta porque é bem maior o diâmetro aqui da chave né e eu estou fazendo com uma bem fininha Igor vai aumentando não dá rapaziada é muito treta eu estou aumentando com uma de parede então é mais difícil o que eu estou fazendo estou meio que fazendo um furinho aqui eu faço mais tipo com mais quatro do lado aí eu consigo colocar de boa estou fazendo com essa daqui né com essa eu estou fazendo com essa broca aqui então é mais de boa então vou fazer tudo aqui daqui a pouco eu volto com vocês eu vou ver se eu acho mais algumas ferramentas para poder colocar aqui rapaziada o começo é sempre difícil mas depois fica de boa bom rapaziada é coloquei todas as ferramentas que eu tenho no momento praticamente todas só que eu fui achando aqui em casa eu fui colocando vou mostrar aqui para vocês está bem organizado está com bastante espaço vago por enquanto logo logo vai ter mais tenho fé e rapaziada o que eu fiz eu peguei fiz uma misturinha de um óleo ali para poder passar nas ferramentas porque para quem não sabe eu moro na praia e a maresia que come muito muito eu passei tipo uma duas passei em umas três ferramentas e pelo jeito vai dar certo vou mostrar aqui para vocês como está ela rapaziada como que está o painelzinho aqui está bonitinho está simples mas é o que eu preciso no momento logo eu falei mais para frente eu vou comprando mais e é isso e esse cachorro chato do vizinho não cala a boca aí rapaziada o bonezinho está ali porque eu estava usando está desse jeitinho aqui por enquanto está nesse naipe coloquei as ferramentas aqui está tudo certinho uma graxa branca uma como que é vaselina um negócio que eu uso para poder bater uma faca um lápis a chave allen acho que é mandril o nome se não me engano aí vem aqui aí tem os alicates por enquanto é isso rapaziada tem esse martelinho que eu preciso fazer o cabo aí tem esse potinho aqui que eu coloquei um óleo aqui eu coloquei assim para ficar bem organizadinho o que eu vou fazer eu pego tiro o excesso do óleo aqui aí eu pego e venho passando aqui rapaziada mas aqui eu passei muito óleo eu vou passando aqui na manhã e já volto para poder para isso daqui rapaziada é para o para a maioria não comer as ferramentas né então assim vai lambuzar eu vou rapaziada porque eu não vou usar tão cedo as ferramentas por enquanto eu estou passando só na frente depois eu passo atrás também eu viro todas e viam passando eu queria um WD que ia ser bem melhor tem um WD ali mas daqui a pouco eu pego e jogo tipo por cima esse aqui é só para o mais grosso né tira até um pouquinho do ferrugem aqui eu já passei passar nessa chave aqui que eu preciso comprar outra essa daqui já está espanada ó aí rapaziada passei em tudo agora tinha todas as ferramentas vim passando e é isso rapaziada não tem mais o que fazer é lembre eu não estou falando muito alto porque meu dente está dando para caramba rapaziada está dando muito 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 mesmo e eu estou aprendendo eu estou aprendendo mais ou menos a angulação dessa câmera porque ela é mais tipo mais próxima a GoPro era bem abertona para quem para quem não sabe a minha GoPro quebrou estou usando o meu celular para poder gravar então é isso para quem gostou do meu painelzinho por enquanto vai ficar aqui mesmo na baguncinha mas enfim eu vou ter que dar um grau aqui vou ver se eu consigo pendurar umas prateleiras porque tem uns negócios de lavar carro lavar as bikes tudo ali tem que separar mais tem mais uma ferramenta perdida e é isso se você quiser fazer um em casa é bem simplesinho rapaziada não precisa de muito para poder começar eu pretendo eu estou pensando de abrir uma oficina para mexer com a motorizada não precisa de muita coisa só precisa ter de experiência e você trabalhar direito se você fazer isso você consegue pegar todos os clientes certinho e é isso se você gostou deixa seu like compartilha não se esquece de se inscrever aqui no canal rumo a 12 mil inscritos e é isso rapaziada fica com Deus e um abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.